Música Fala galera, chegando para mais um vídeo aqui no canal Antes daquele pedido de sempre, curta, compartilhe, se inscreva no meu canal Ative as notificações, por gentileza Vamos lá galera, após mais de 7 meses o Atlético retorna à Arena Independência Patrocinense e Atlético se enfrentam hoje às 4h30 da tarde O Atlético que a última vez que jogou na Independência foi no dia 5 de agosto do ano passado Quando o Atlético carimbou a vaga para a final do Campeonato Mineiro Venceu a América por 3x0 Aliás, teve um golaço do Marrone naquele jogo Mas sobre o time do Galo para este jogo desta tarde de sábado O Atlético deve levar a campo o mesmo time que venceu a equipe do Uberlândia Então o Atlético vai ser assim escalado Rafael, Gabriel, Igor Rabelo, Dodô, Mariano, Zaratio, Caleb, Borreiro, Marrone, Diego Tardelli e Hulk Esse é o provável galo para encarar a equipe do Patrocinense Hoje às 4h30 da tarde Pelo Campeonato Mineiro Tá falado galera? Um abraço e até a próxima